Hoje vamos falar das 5 maiores dificuldades das pessoas que estão com o iPhone X o que elas estão passando, porque o iPhone X trouxe novos conceitos que não existem nos outros modelos de iPhone, quer dizer, existem só que de uma maneira diferente Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone O lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia Vamos lá? Primeira dúvida, como é que você baixa um aplicativo no iPhone X? Isso se ele for pago ou gratuito, tanto faz Se for a primeira vez ou depois de alguma atualização O seu iPhone vai mostrar a seguinte tela assim que você colocar para baixar algum aplicativo Clique aqui ou pressione aqui duas vezes Aí as pessoas olham e ficam Tá, onde é que eu vou pressionar? E toca na tela Inclusive essa foi uma dúvida do rapaz que está aí atrás da câmera, né Du? É, isso aí é a pegadinha A pegadinha do malandro Mas enfim, como é que você vai fazer? Simples para resolver esse problema Você vai pressionar o botão lateral duas vezes O botão que a gente utiliza para ligar e desligar o iPhone Pressiona duas vezes, ele vai ativar o Face ID E você vai conseguir baixar o seu aplicativo Segunda grande dúvida Marília, como é que eu alterno entre os aplicativos no iPhone X? Simples assim Observe que na parte inferior do iPhone X você tem uma barrinha Porque agora, diferentemente dos outros modelos de iPhone Você não tem mais o botão de início É tudo tela no iPhone X Como é que você fazia? Pressionava duas vezes rapidamente no botão redondo Que é o botão de início Agora no iPhone X Você tem essa barrinha na parte inferior E você desliza o seu dedo da direita para a esquerda Ou da esquerda para a direita E alterna entre os aplicativos E também, uma dica agora que eu vou falar para você E preste bastante atenção Você vai fazer um movimento de um L de cabeça para baixo Ficou confuso? Observe agora como é que eu vou fazer E me diga se não é um L de cabeça para baixo E você consegue chamar a multitarefa dos aplicativos no iPhone X Como que chamamos a Siri? Terceira grande dúvida Não temos botão de início E agora você vai pressionar e segurar o botão de ligar e desligar o iPhone Pressiona por dois segundos e a Siri será ativada Simples assim Quarta dúvida Como chamar a central de controle? Que na minha opinião, se você não utiliza, passe a utilizar Porque a central de controle eu digo que você ganha vida Porque são atalhos que você pode colocar nela E chamar rapidamente uma determinada funcionalidade Como o não perturbe, modo avião, o aplicativo de notas Tudo você tem na central de controle E no iPhone X você não vai fazer mais o movimento de baixo para cima Se você fizer, somente isso vai fechar o aplicativo E a central de controle não vai aparecer No iPhone X você vai deslizar o seu dedo aqui do canto superior direito para baixo E assim a central de controle vai aparecer E para finalizarmos esse vídeo Vamos para a quinta grande dúvida Como é que tira a foto da tela no iPhone X Porque adiós, botão de início não tem mais E aí como é que fica? Simples assim, você vai pressionar o botão lateral De ligar e desligar o iPhone Juntamente com o botão de aumentar o volume Pressione esses dois botões juntos E assim será feita a foto da tela Eu disse que ia acabar na quinta Mas voltei aqui de novo para te dizer também Uma dica Como você vai forçar a reinicialização no iPhone X E um detalhe Serve também para o iPhone 8 e para o iPhone 8 Plus Porque em alguns momentos você precisa forçar a reinicialização por algum problema E para você fazer isso, faça os seguintes passos Pressione o botão de aumentar o volume Depois o de diminuir o volume E depois pressione o botão lateral de ligar e desligar E segure O iPhone vai desligar E assim que a maçã aparecer Você solta esse botão lateral Simples assim Você forçou a reinicialização no seu iPhone X E para saber de mais dicas de como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia Clique em um link que está na descrição desse vídeo Cadastre o seu e-mail E assim eu vou enviar dicas semanais diretamente para você Por hoje é só e até a próxima